A melhoria da situação epidemiológica da gripe aviária, identificada em Portugal no final de 2021, levou à alteração das medidas de combate à nova estirpe do vírus. A partir da segunda metade do mês de março deste ano verificou-se uma melhoria gradual da situação epidemiológica desta doença, com uma diminuição do número de focos notificados no território da União Europeia, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, DGAV, em comunicado. Perante esta evolução favorável, a Direção-Geral determinou a alteração das medidas de prevenção para combater a nova estirpe do vírus da gripe aviária, sendo revisto o confinamento geral impostas às aves domésticas. Esta medida deixa de ser aplicável à totalidade do território continental. No entanto, as aves de capoeira e aves em cativeiro detidas em estabelecimentos, localizadas nas zonas de alto risco, deverão permanecer confinadas aos respectivos alojamentos, de modo a impedir o seu contacto com aves selvagens, alertou o comunicado. Segundo a DGAV, nas zonas de alto risco para a gripe aviária mantém-se as normas destinadas a combater a propagação da doença, nomeadamente o rigoroso registro e separação dos animais de espécies distintas vendidos em feiras, mercados, exposições e outros eventos públicos. Desde outubro tem sido detetada a circulação de vírus influenza do subtipo H5N1 nas populações de aves selvagens e de capoeira em diversas regiões da Europa, afetando diversas espécies selvagens e domésticas. Em 30 de novembro de 2021, confirmou-se em Portugal o primeiro foco de infecção por deste vírus, subtipo H5N1, em aves domésticas. Em 18 de março, a investigadora do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, INSA, Raquel Guilmar adiantou à Lusa que Portugal não tinha registro de nenhum caso de gripe aviária em humanos e que os focos de infecção em animais estavam controlados. Segundo dados divulgados nessa altura pela DGA-V, Portugal contabilizou desde 30 de novembro de 2021, quando foi confirmado o primeiro caso numa capoeira doméstica no distrito de Setúbal, 20 focos de gripe das aves e perto de 230. 000 animais foram abatidos PUB 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 A CIDADE NO BRASIL